Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, será que você estaria protegido atrás de uma parede de madeira? Então nós vamos fazer um teste hoje da seguinte maneira. Nós vamos lá para o stand de tiro, vamos levar quatro tábuas de eucalipto. Essas tábuas de eucalipto vão ser colocadas uma atrás da outra e nós vamos testar com diferentes calibres e diferentes munições. Desde calibre .22, calibre .38, calibre .380, calibre .9mm, .40, .45, .357 Magnum e .44 Magno. E aí nós vamos ver se realmente a gente estaria protegido atrás de uma porta, atrás de uma parede de madeira, contra esse tipo de tiro, de disparo. Tá bom? Pessoal, vamos lá para o clube, sem perda de tempo e vamos fazer esse teste. Bom, então está aqui, pessoal, o armamento que nós vamos utilizar hoje, tá? E a munição que vai ser utilizada. Placas de eucalipto, tábuas de eucalipto, certo? Quatro tábuas de eucalipto. Nós vamos começar utilizando a munição .22, munição ogival e a Hyper. Depois nós vamos fazer três tiros com munição do .38, ogival, de chumbo, ponta oca mais P e a Gold X da .38. Feito três tiros da .38, nós vamos para a .380. .380, se tu puder mostrar, Juliana, apontando o dedo ali, ó. A munição comum, enjaquetada total ogival. Do lado, a enjaquetada total ogival mais P. Do lado, a Expo mais P. E a Gold X da .380. Depois, em 9 milímetros, nós vamos utilizar, enjaquetada total ogival, 124 grãs. Depois, a Gold X, 115 mais P+. Ao lado, a 115 mais P+, bondage. Do lado, a 147 mais P, bondage. Depois, passamos para a 40. 40 em camisada total ponta plana, 180 grãs. Ao lado, a Expo. E ao lado, a Gold X. Se não me falha a memória, é 155 grãs. Mas eu confirmo depois. Bom, também faremos dois tiros com .357 Magnum. Semi enjaquetado, ponta oca e ponta plana. Faremos um tiro de .45 em camisada total ogival. E depois, .44 Magnum, dois tiros com ponta semi-jaquetada, ponta plana. Bom, agora então o Juliano vai explicar para nós aí o armamento que vai ser utilizado no teste. Vai ser usado um revólver calibre .22, o RT-96 da Taurus. O revólver calibre .357, o RT-608 da Taurus. O revólver calibre .44 Magnum. Eu não sei o modelo dele, deve ser o RT-44. Pistola 9mm, TS-9 da Taurus. Pistola .45, modelo 1911 da Taurus. Pistola MD-7, né, Cristian? Isso. Da Imbel .40. Glock G25, calibre .380. Gente, então nós vamos fazer o teste agora da seguinte maneira. Nós vamos utilizar três armas, três revólveres em calibres diferentes, certo? Aqui nós temos então o revólver com munição .22, nós vamos fazer um tiro com a munição ogival comum, 40 grãs, e a munição Hyper, 33 grãs. Depois, com o revólver de calibre .357, nós vamos utilizar a munição do .38, fazendo um teste com a munição Shog, que é o chumbo ogival comum, depois com a semi-jaquetada ponta oca e com a Gold X. Com o mesmo revólver, nós vamos utilizar também duas munições .357, semi-jaquetado ponta plana e semi-jaquetado ponta oca. Depois, com o revólver .44 Magnum, nós vamos efetuar um tiro com munição semi-jaquetada ponta plana, certo? Para isso, nós vamos utilizar quatro tábuas de eucalipto. e aí nós vamos testar o número de tábuas que vão ser perfuradas, ok? Então, é isso aí pessoal, vamos pro teste e vamos dar tiro. Primeiro, tiro ogival, segundo, Hyper. Agora, 38 né? Munição 38, ogival. Munição 38, ogival, chumbo. Munição 38, ogival, chumbo. Munição 38, ogival, chumbo. Munição 38, ogival, chumbo. Agora, munição 38, ponta oca mais T. 38, ponta oca mais T. Gol de rex. Trinta e oito gol de X Três, cinco, sete Ah, já está na sequência? Opa, peraí Agora, sequência Três, cinco, sete Ponta plana Semi-jaquetada E ponta oca Três, cinco, sete, ponta oca Semi-jaquetada Próximo tiro Munição, quarenta e quatro Magno, semi-jaquetada Ponta plana Pista fria Bom, então vamos agora Abrir as tábuas E ver o resultado Olha aí pessoal, virando Nas costas da quarta tábua Vocês podem observar que Houve transfixação Tá, essa aqui não, né? Essa aqui é da outra Na verdade só não transfixou as vinte e dois, né? Isso O restante de todas Ok, vamos agora olhar a tábua Por tábua Então aqui a perfuração da primeira tábua, né? Perfurações Transfixou Inclusive a vinte e dois Olha aí pessoal, vinte e dois Conseguiu passar a primeira tábua de eucalipto Vou deixar aqui Tábua Reteve a munição Ogival da trinta e oito Da vinte e dois Desculpa Quarenta grãs Munição comum E a Hyper ficou A Hyper Permaneceu na terceira tábua E não saiu E o restante delas Todas transfixaram As demais Transfixaram Aqui é da 357 Ótimo, muito bom Muito bem Na verdade nós poderíamos ter usado até mais tábuas, né? Mas quem sabe para um próximo teste Aqui nós recolhemos então a munição Ogival de chumbo Da trinta e oito Essa aqui é a munição gold Ia da 357, ok? Bom, então Juliano agora Eu acho que nós vamos fazer o mesmo teste Utilizando as pistolas, né? Bom, então terminada a sequência de tiros Com os revólveres Agora nós vamos fazer uma sequência de tiros Com pistola, tá? E aí, para isso então Nós vamos utilizar Uma pistola Beretta Vinte e dois Também com munição ogival Comum E munição Hyper E vamos utilizar uma pistola Em calibre 380 Glock G25 Com munição Em camisada total ogival Comum Em camisada total ogival Mais P Expo Mais P E a Gold X E a Gold X Mais P Feitos os tiros da 380 Nós vamos para a TS-9 Pistola da Taurus Em calibre 9mm E aí nós vamos fazer um disparo Com munição Em camisada total ogival Original 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 124 grãs Gold Gold X Mais P Mais Também CBC Munição 115 Mais P Mais Gold Ah, perdão Bonded E a 147 grãs Mais P Mais P Bonded Bom 40 Smith & Wesson E por último A gordinha 45 Bom Pessoal Vou ter que pedir desculpa Para vocês Eu não tenho ainda A 45 Gold X Assim que tiver Nós com certeza Vamos testar Tá A 45 Será utilizada Então Uma pistola Da Taurus Modelo 1911 Monofilar Ok E também 4 tábuas De eucalipto Ok Vamos pro teste Lá então Pessoal Pista quente Primeiro Os dois tiros Pistola Calibre 22 Beretta Munição Ogival Comum E na sequência Munição Hyper Pista quente Próxima Próxima sequência Pistola Em calibre 380 Glock G25 Primeiro tiro Munição Em camisada Total Ogival Comum Segundo tiro Em camisada Total Ogival Mais P Terceiro tiro Munição Expo Mais P E o último A Gold X Mais P Finalizado a 380 Vamos agora Para 9mm Os tiros serão efetuados Com uma pistola TS9 Taurus Primeira munição Em camisada Total Ogival 124 grãs Segunda Gold X 115 Mais P Mais Terceiro tiro Bonded 115 Mais P Mais E o último tiro Bonded 147 Mais P Muito bem Agora Finalizada A 9mm Vamos para Calibre 40 Pistola Imbel MD7 Primeiro tiro Munição Em camisada Total Ponta Plana Segundo tiro Munição Expo Expansiva Ponta Oca Terceiro tiro Munição Gold X Muito bem Efetuados os disparos Os tiros De .40 Vamos para O último disparo Com munição .45 Com a pistola Taurus 1911 Munição Em camisada Total Ogival 230 grãs Pista fria Bom Então agora Pessoal Vamos fazer A abertura Das tábuas Ok Então Juliano Pode nos Passando aí O resultado Da balística Primeira tábua Todas passaram Segunda tábua Também A munição A munição 22 Já ficou na terceira A Ogival Certo Ou é a Hyper Deixa eu só ler Um conferidinho É a Hyper A Hyper Ficou na terceira E a Ogival Ficou na Segunda Com a Pistola Com a Pistola Então o desempenho Da Comum Com o Revolver Foi superior É ou foi aqui É ou foi aqui Ó Cristiano Tá vamos ver Mas as outras Todas perfuraram Perfuraram Vamos comparar aqui Vamos ver qual que é A 45 Perfurou A 40 Gold 40 Expo E a 40 Ponta Plana Isso Também perfuraram Todas as tábuas Isso As 9 milímetros A Bonded 147 E 115 Também A Gold Da 9 milímetros E a Etog Também perfuraram Na verdade Todas né Todas perfuraram Sim As 380 Também Aqui ó A Gold Ficou A Gold Munição Da 380 Ficou retida Na última tábua Na quarta tábua E aqui nós Podemos resgatar Ficou presa Atrás no pneu A Gold Da 9 milímetros Vocês podem observar Que ela transfixou As 4 tábuas Mas como ela Entupiu A ponta oca Ela teve o comportamento De uma ogival E não fez a expansão É Só a Gold Da 380 Aqui Isso Então munição Gold 380 Ficou na última tábua E claro As de 22 Também não passaram Bom Pessoal Então aqui ó Nós conseguimos Resgatar Munição Gold Da 380 Vocês podem observar O comportamento Errático Porque ela Entupiu A ponta oca E não Trabalhou Como deveria A da 9 milímetros Também Olha aí Entupiu Não abriu O cogumelo E aqui então A 40 Ponto 40 Smith-Wesson Também Teve O mesmo comportamento Tá A que não atravessou E ficou na última Tábua de eucalipto Foi a Gold X da 380 Tchau Tchau